E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro que foi flagrado fazendo ultrapassagem em faixa contínua, obrigando os veículos que vinham em sentido contrário a saírem para a costa nua. O que dizer desse tipo de atitude? Deixe sua opinião nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri